Valdemiro e Jota S. Navarro, juntos, desde o Paraná para o Paraná. Paraná querido, minha terra e seu povo Paraná querido, sua terra e seu povo Eu venho de novo ao homenagear Deixei pra trás alguma cidade Pois minha vontade era em todas falar Paraná e Jacarensinho Jacarensinho, falo em Andirá E que viram claro, falo em Bandeirante Não muito instante, Itamaracá Paraná e Santo Antônio que era em Pratina Paraná e Tamacina, e Deus do seu braço De Siguera, Campos, Paleira e Vipora Cordelio, Procópio, Terra de Carta Querida Londrina, região do Café Conte o Pampé e Campeito Paraná e Arapocada E Santa Mariana, e Santa Mariana Marei Uraí De Morecotuñi, seré preciso Vive o paraíso Até a sair De Amanche do Norte Come on, Zouca Os nomos em português são mais difíceis que falar em Quichua Choo' lá, Lá, É Lá prémia que as cidades de Ecuador se pronunciam má facil que isto Não, 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 não.